Música Galerias de outubro estamos aqui com mais um vídeo Hoje você não vai se instalar o Era do Gelo 4 Vou deixar o link na descrição para vocês baixarem Você vai precisar baixar o torrent E para emular a imagem Ele está em 1GB Vou deixar o link na descrição para você baixar no TBR Depois que você baixar Você vai deixar baixar o seu jogo Depois vem o download O meu cartão está em download Esse é as de 3 Vai ter um bocado de arquivo rápido Vou marcar tudo O botão direito Vou extrair aqui Eu já extrai Aí tem esse ISO Abre o seu download Montagem rápida Espera carregar Vem o download Aqui Aqui Dá um abrir Aí pode fechar E depois Se não aparecer uma imagem para executar o setup Você vem aqui Computador Em Mais Dbrom Você aperta duas vezes Vai aparecer isso Você vem em Eu acredito é instalado Vou dar um install aqui Vou desinstalar aqui Para vocês verem Eu estou desinstalando ele aqui Dbrom Dá um finish Aperta duas vezes aqui de novo Agora você vem em install Sim Dá um ok Dá um next Aceito os termos Next Deixar Deixa eu ir mesmo Dar outro next Já está instalando aqui Está instalando Eu não vou dar nem pause aqui rapidinho Eu vou dar um pause aqui Já está vindo Fica grande Acho que o assunto está sendo finalizado Espero que sim Deve esperar um pouco O assunto está sendo finalizada Seguindo É muito pequeno E muito bom Eu recomendo para vocês Para vocês Leve Pode qualquer pc Eu recomendo para vocês Pelo tempo Eu vou dar um pause aqui Pronto pessoal Quando eu terminar a instalação Eu vou precisar Você dá um kit Vem na imagem dbrom Aqui Botão direito Abrir Vem Slide down Copia Os dois arquivos Vem no item desse que está Botão direito Abrir No local do arquivo Cola aqui Colar e substituir Marca essa caixinha Então vamos continuar Pronto Pronto Quando eu terminar a instalação Você pode agitar Essa imagem Aqui E pode abrir seu jogo Eu vou abrir Eu vou trocar de gravador Se não continuar no jogo Eu volto pessoal Fui Tchau